Você assiste aqueles documentários de natureza na TV? Você já viu alguns sobre leões? Tem esses leões. Eles são os reis da selva. Eles têm uma juba enorme. Eles ficam deitados sob árvores, no meio da selva. Estão com muito calor. Eles não querem se mexer. Agora outros leões pequenos vêm. Eles querem perturbar. Eles mordem as suas orelhas. Eles não fazem nada. Os outros animais percebem isso. Os chacais, as hienas, latem para eles. Riem deles. Estão cada vez mais ousados e desrespeitosos. Até que um dia, aqueles leões levantam. Tem que voltar lá, tem que fazer tudo diferente, velho. Tudo diferente. A realidade é que a gente tem que jogar tudo que a gente não jogou até agora, desde o início do campeonato. Eles não estão sozinhos. Eles correm como o vento. Comem tudo o que estiver nos seus caminhos. Porque, de vez em quando, eles têm que mostrar aos chacais e a eles mesmos, quem eles são. Vocês não estão sozinhos. Um leão nunca está sozinho. Dentro de campo, vocês serão onze. Na arquibancada, nós seremos milhares. Na quarta, esses milhares marcharão em bando ao estádio do Arruda. Quando vocês estiverem cansados, exaustos, desmotivados. Lembrem que eles estarão rugindo por vocês fora de campo. Chegou a hora de rugir. Fazendo pré-temporada, se esforçando a partida. Pois vem, nos tais de semana, nos tais de semana, que está treinando pra caramba. Isso tudo é um objetivo. Chegar pra chegar e ter uma pessoa que chega bem. Então... Então como é? Como vai ser? E para sempre será? E para sempre será?